Olá, meu nome é Rodrigo Mezoma, eu sou advogado, professor universitário e representante do movimento em Direita Rio. A presidente Dilma, alguns dias atrás, em seu discurso da vitória, propôs a reconciliação, a união de todos em prol da pátria. A minha resposta é direta. A reconciliação é absolutamente impossível, presidente Dilma. Nossas visões de mundo são distintas. Seus heróis são ditadores. Seus companheiros de partido estão presos na papuda por corrupção. Não há a menor possibilidade de qualquer reconciliação. O PT nos legou o ódio. Nos legou o rancor. O PT nos dividiu de todas as formas. Nos dividiu pela cor de nossa pele. Nos dividiu pelo sexo. E nos dividiu até mesmo pelo lugar de nascimento. O PT nos legou a inflação, a caristia. O PT nos legou a corrupção. O PT nos legou o aparelhamento do Estado. O PT nos legou a estagnação econômica. Por que quer agora uma reconciliação? Depois de saquear a nação, depois de pelhar o país, depois de levar o Brasil à falência, quer agora diálogo? Não, presidente Dilma. Não há qualquer possibilidade de diálogo. Não há qualquer possibilidade de reconciliação. Hoje, a nossa maior prioridade é a organização das oposições. Porque o Brasil trilha um perigoso caminho bolivariano. Hoje, as nossas liberdades, os nossos direitos, são violados, são ameaçados. E nós temos que nos organizar e lutar. Estamos perigosamente em destino bolivariano. Um fascismo de esquerda. Aonde a nossa nação será controlada por conselhos populares. Os conselhos populares determinarão os destinos e as formulações de nossa política. A internet não é mais livre. E o sonho totalitário do PT almeja o chamado controle social da mídia. Aonde jornais, revistas, rádios e televisões serão censurados. Nos últimos 12 anos, presidente Dilma, a oposição foi bastante razoável. A oposição quis diálogo. A oposição colaborou quando necessário. Mas não é mais possível. Não é mais aceitável, não é mais tolerável, depois de tudo o que vocês fizeram. Temos duas opções. Podemos ficar parados assistindo este país se transformar a cada dia em uma sociedade socialista cada vez mais cubanizada, cada vez mais parecida ou até pior que a Venezuela. Ou podemos lutar, podemos nos organizar e denunciar as práticas petistas em todos os lugares. Combater o PT nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas praças, nas redes sociais. Nós estamos, portanto, correndo risco em nossas liberdades. Estamos assistindo o Brasil se apecanar. E não podemos compactuar com isso. A tirania petista, a tirania deste partido que nos leva à servidão, precisa ser enfrentada. É nosso dever resistir. É nosso dever defender os nossos valores. Defender todas as liberdades. Defender os pagadores de impostos. Defender aqueles que trabalham, que produzem, que geram emprego, que geram renda. Que se empenham todos os dias por um país melhor. Estes são os verdadeiros sustentáculos desta nação. Precisamos convencer os jovens de que não é o assistencialismo ou o populismo o caminho para a prosperidade. Precisamos demonstrar que a vida digna é a vida que é fruto do empenho, do esforço, da dedicação e do próprio suor. Não precisamos de um país com bolsas e com cotas. Precisamos de um país onde o governo não atrapalhe. Precisamos de um país onde cada homem e cada mulher desta nação sejam livres para empreender, para trabalhar e para construir o seu próprio destino. O governo não é a solução. O governo é, na maioria das vezes, o próprio problema. É chegada a hora de darmos um basta em tudo isso. É chegada a hora de conclamarmos, homens e mulheres de bem, a resistirmos. Temos que nos erguer e derrotá-los. Já impedimos, no passado, a cubanização deste país. Vamos agora resistir novamente para que projetos socializantes não vinguem ou ameacem esta nação. Não vamos nos reconciliar, presidente Dilma, sob nenhuma forma. Não vamos transigir em nome de uma governabilidade. Quando a injustiça se torna lei, presidente Dilma, resistir se torna uma obrigação moral. É tempo de coragem, é tempo de enfrentamento. E eu conclamo todos vocês à luta. Muito obrigado pela sua atenção.